E aí pessoal, como vocês estão? Aqui é o Gui, professor de Filosofia do Descomplica e sejam bem-vindos a mais um episódio do Quê é que eu Desenho? Aqui nós abordamos as principais matérias que caem no vestibular por meio de mapas mentais, para você ficar ligadíssimo na hora da prova. Tanto é que dá para você baixar esse desenho top de linha aqui no link da descrição, viu? Vai perder essa chance? Agora, se você é daqueles que fica boiando nas aulas de Filosofia, sem entender por que aquela galera da antiguidade viajava tanto, chega mais. Esse é o momento de aprender de uma vez por todas as principais ideias de Platão, um dos pensadores mais abordados no Enem. E vamos tratar de outros assuntos da Filosofia por aqui, viu? Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho para não perder nenhum episódio novo. Tá bom ou o que mais? Pois se liga para quem conferir esse vídeo até o final, vai descolar um descontão para se tornar aluno do Descomplica. Fazemos questão que você tenha acesso a um ensino de qualidade por um preço justo. E sem mais delongas, bora entender o que esse Platão queria dizer com o negócio da caverna. E não, se você pensou na caverna do dragão, a gente adianta logo que não tem nada a ver. O pensamento mais famoso desse filósofo se chama Teoria das Ideias. Segundo nosso amigo Platão, o mundo é dividido em duas esferas, a inteligível e a sensível. Essa perspectiva é conhecida como dualismo platônico, justamente por ser dividida em dois conceitos. E, professor, mais perspectiva para lá, conceito para cá, já até me perdi. Calma, foco, força, fé que a gente vai terminar esse vídeo com você ainda dominando essa matéria. O mundo inteligível é o que conta para valer, já que é lá que encontramos a essência de tudo que existe. É um plano superior ao que vivemos aqui na Terra, que só pode ser percebido por meio do nosso intelecto. Tudo que existe lá são ideias perfeitas, os objetos materiais que nós usamos no dia a dia. Ou seja, é o mundo da sabedoria e do conhecimento. Até aqui tudo bem? Beleza, então. Quanto isso, no mundo sensível, temos de fato os objetos materiais que representam as ideias que estão localizadas na perspectiva inteligível. Quer dizer, falando de uma forma menos complicada, é o plano terreno que vivemos em meio às aparências. Mas por que esse nome sensível, Gui? Bom, muito perspicaz da sua parte reparar nisso. Platão diz que nós percebemos essas ideias ditas perfeitas por meio dos nossos cinco sentidos. Eles, por sua vez, são falhos. Consequentemente, não são as representações totalmente iguais às ideias que estão presentes no mundo inteligível. Deu para entender? Vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Pensa na cadeira que você está sentado nesse momento para ver os vídeos do que é que eu desenho. É um objeto material que usamos no nosso dia a dia, que representa a ideia perfeita da cadeira que existe no mundo inteligível. Só que como as nossas sensações estão suscetíveis a falhas, essa cadeira não é a cópia fidedigna do que existe no plano intelectual. E isso vale para todos os objetos que existem, tá? Isso, claro, segundo os pensamentos do nosso querido Platão. Mas isso não é tudo. Esse cara é tão, mas tão importante, que ele criou uma metáfora para tentar explicar melhor o dualismo platônico. Estamos falando do mito da caverna, um dos clássicos da história da filosofia. Funciona assim. Imagina que você está dentro de uma caverna, sendo que você nasceu e viveu todos os dias nesse ambiente que é bem escuro. A única fonte de luz existente é uma fogueira. Logo, as únicas coisas que você viu ao longo de toda a sua vida foram as sombras do que existe fora da caverna produzida pelas chamas. É exatamente isso que acontece com os prisioneiros representados no meio da caverna. O que acontece é que, em dado momento, um desses personagens consegue escapar da prisão e ir para o exterior. Uma vez livre, ele se depara com o mundo real e fica super assustado. Pela primeira vez na vida, esse indivíduo vê as coisas como elas realmente são, e não apenas as suas representações. Deu para entender a comparação? As sombras que os prisioneiros viam dentro da caverna são uma metáfora para o mundo sensível. Enquanto que o prisioneiro encontra, ao sair da caverna, o mundo inteligível. No final da história de Platão, o prisioneiro que foge, ele volta para a caverna e conta o que viu hoje mais. Por fim, todos conseguem se libertar e alcançar o mundo real. Legal, né? A importância de Platão é tamanha que outros conceitos foram desenvolvidos baseados no seu dualismo platônico. Um deles é a teoria platônica da reminiscência. Funciona mais ou menos assim. No primeiro momento, a nossa alma está no mundo inteligível. Ele mesmo, lembra? O plano em que as essências das coisas ficam. Ao nascermos nosso espírito livre do mundo inteligível para o mundo sensível, o plano terreno em que vivemos. Como a nossa alma estava no mundo da realidade ideal, em tese, teríamos esse conhecimento de como as coisas realmente são. Mas como nada é perfeito no mundo sensível, nós esquecemos desse conhecimento no momento que o espírito fixa-se ao corpo. Por isso a teoria da reminiscência, porque o conhecimento que temos ao longo da vida é que a nossa alma vai se relembrando, aos poucos, do que viu no mundo inteligível. E aí, conseguiu desmistificar um pouquinho a filosofia na sua cabeça? Aproveita para dizer aqui nos comentários qual pensador você também gostaria de ver aqui no Que é que eu desenho. A gente adora saber o que os nossos alunos têm achado dos episódios. A gente também gosta de garantir um estudo de qualidade para os nossos alunos, tá? Por isso aproveita para baixar o mapa completo que desenhamos juntos sobre o Platão aqui no link da descrição. Isso sem falar no cupom de desconto que está rolando aqui no final do vídeo, para você se tornar um aluno do Descomplica por um precinho amigável. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Beijo no coração de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.